Oi amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe uma receita maravilhosa, nós vamos fazer um bolo de pote de leite ninho com Nutella. Então aqui eu vou fazer a minha base de leite ninho, que vai servir tanto para o recheio de leite ninho, como para misturar também a Nutella, tá bom? Então aqui na minha panela eu vou colocar uma proporção de duas caixinhas de leite condensado para quatro de creme de leite ou quatro de creme culinário, que é o que eu estou utilizando aqui, tá bom? Eu estou utilizando creme culinário, mas se você quiser utilizar creme de leite, pode usar tranquilamente, tá? Então eu coloco aqui agora o meu leite condensado e vou dissolver muito bem, olha, o meu leite ninho, tá? Olha só, por quê? Porque depois que eu colocar aqui o creme culinário, se eu colocar em cima do leite ninho, ele não consegue dissolver direito, Então é muito importante essa parte, tá? Se você quiser levar daí tudo no liquidificador, daí não tem problema, você pode pôr tudo de uma vez, leite condensado, creme de leite ou creme culinário, o leite ninho, que ele vai dissolver muito bem. Mas se você for fazer diretamente na panela assim como eu estou fazendo, faça dessa forma que você não vai ter problema nenhum, tá bom? Aqui eu não vou fazer em ponto de recheio, tá? Aqui eu vou estar fazendo ele num ponto mais molinho, porque como ele vai pra geladeira, né? Ele tende a ficar mais consistente e pro bolo de pote ficar bem gostoso mesmo, pra atrair bastante gente, bastante cliente, A gente precisa ter um bolo de pote maravilhoso, não é mesmo? Então aqui ó, eu vou colocar, tá? Então não se esqueçam, aqui é a proporção de um leite condensado pra dois cremes de leite, tá? E a quantidade do leite ninho vai estar na descrição, meus amores. Não deixem de assistir até o final, porque sempre no meio do vídeo, no final do vídeo, sempre tem super dicas pra vocês. Vou dar uma super dica pra vocês não perderem nenhuma encomenda a mais de bolos, tá bom? Ó, aqui já misturei, não, já coloquei todo o meu creme culinário. Vou mexer muito bem isso daqui e vou levar ao fogo, tá? E assim que ele chegar no ponto, eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto dele, tá meus amores? A receita da nossa massa vai, eu vou deixar num link aqui embaixo, na descrição, pra vocês entrarem lá e verem a receita da nossa massa. Porque se eu fosse fazer a massa aqui juntamente com vocês, ia demorar muito, tá bom? Então olha só. Aqui já está pronto, agora eu vou levar ao fogo, tá bom? Aqui, pessoal, olha só, já chegou no ponto do nosso creme. Vou desligar aqui pra vocês verem, ó. Quando ele começa a subir, ó, e ganha essa... fica assim, é que ele já chegou no ponto. Olha, tá vendo? Mexi mais um pouquinho aqui pra vocês verem. E olha só. Olha aqui. Estão vendo? É esse daqui. Agora eu vou pôr ele pra esfriar e já volto com vocês. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo de pote de leitininho com Nutella, tá bom? A receita do creme está aqui já. Então assim, ó. Nós vamos utilizar o... Pra Feste 250 ml, tá bom? E vamos utilizar o bolo de chocolate e o bolo branco, tá bom? A receita também vai estar no link aqui embaixo, na descrição. E eu vou fazer assim, ó. Vocês viram como que eu fiz esse creme de leitininho. Agora, gente, a Nutella aqui, eu não posso pegar ela e colocá-la direto no bolo. Porque na geladeira ela vai endurecer e vai ficar muito ruim de nós utilizarmos. Pessoal, vocês estão ouvindo o barulhinho aí no fundo? É porque nós estamos com o nosso delivery aberto, tá bom? Então, ó. Como que eu gosto? Só que eu preciso amolecer essa Nutella, né? Só que eu não gosto de pôr nada de chocolate aqui. Porque eu acho que rouba a cena dela. Então eu prefiro pegar e pôr creme de leitininho. Esse próprio creme aqui, tá? Então, ó. Eu venho aqui, olha. E vou colocar a quantidade, gente, que eu achar que tem que ser, tá bom? Vocês estão vendo que o meu creme tá bem molinho. Ele ainda tá quentinho, tá? E aqui, ó. Eu vou mexer bem pra amolecer a minha Nutella. Gente, se vocês quiserem usar também creme de avelã, escolham um creme de avelã de boa procedência, de boa qualidade, tá bom? Pessoal, aqui está pronto. Olha isso. Assim, ó. Eu não tenho como falar pra vocês a quantidade de Nutella e a quantidade específica de leitininho. Por quê? Porque vai muito do gosto da pessoa, tá bom? Então, pra mim, está perfeito dessa maneira aqui como está. Mas, então, vocês façam aí e vejam o que se adapta melhor pra vocês, tá? Aqui, gente, olha o meu creme. Parece que ele tá empelotadinho, tá? Mas ele não está, porque ele começou a esfriar e eu vim mexer ele. Então, ele tá bem, bem leve, tá, meus amores? Então, vamos começar? Pessoal, aqui eu tenho a minha caldinha, que é de leite condensado com água. Essa receita também vou deixar na descrição, tá bom, meus amores? Ó, pessoal, aqui eu já tenho, então, os meus potinhos. Eu vou montar dois com vocês e depois eu vou montar tudo e volto, tá? Aqui, ó, eu pego, olha, duas colheres. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ó, duas colheres eu vou pegar aqui e vou colocar no fundo do meu pote. Gente, os nossos clientes gostam de coisas gostosas, bem feitas. Então, façam sempre tudo com muito carinho, tá bom? Aqui eu coloquei, então, no fundinho. Aqui, independe se você vai utilizar massa branca ou massa de chocolate, na primeira ou na segunda camada, eu gosto de fazer sempre com uma fatia de chocolate e uma fatia branca, tá bom? Mas fica a critério de vocês. Se vocês acharem que fica melhor só com massa branca, faça com massa branca. Se vocês preferirem só com massa de chocolate, também, tá bom? Olha, aqui eu aproveito tudo, até aquelas sobrinhas, tá? Vou fazer aqui pra vocês verem. Olha só. Então, aqui, ó, já coloquei. Vou colocar aqui também, olha, no fundinho do meu outro potinho. É só vocês irem colocando, olha, e ajeitando. Estão vendo? Agora eu venho, meus amores, e vou umedecer nosso bolo. Olha só. Não tenham medo de umedecer, tá? Não vai desmontar teu bolo, não vai ficar papento, nada. Então, ó, coloquei. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais uma colherinha do nosso recheio de leite ninho. Tá? Ó, coloquei. Só vou fazer isso daqui, tá? É uma camada bem fininha ali. Essa camada que vocês fizeram fininha aqui, não tem problema. Agora aqui, ó, eu vou vir com a minha calda de Nutella. Olha só, meus amores. Ó, vou pegar aqui, ó. E vou colocar aqui. Se vocês acharem que uma colher foi pouco, vocês podem pôr um pouquinho mais. Não tem problema. Estão vendo? Já coloquei um pouquinho ali. Agora eu vou pegar meu bolo de chocolate, ó, e vou pôr aqui também. Ó, observem, pessoal, que quando eu afundo aqui o meu bolo, ó, quando eu dou uma afundadinha aqui, tá? A cá, o creme que tá aqui, ele sobe. Então, quando o nosso cliente for comer, ele vai ter, quando o nosso cliente for comer, ele vai ter creme em todas as laterais, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai regar nosso bolo novamente. Não tenham medo, gente, de regar, porque a nossa massinha vai absorver tudo. Olha, amores, agora aqui, olha, eu vou finalizar nosso bolo dessa maneira. Olha só. É uma quantidade generosa mesmo, tá? Pra quê? Pra quando o seu cliente comer, ele voltar uma, duas, três, quatro, cinco, voltar muitas vezes. Aqui, parece que não tem creme, né? Olha, nossa, Ju, não teve nada de Nutella. Mas tá aqui embaixo também, na camada do meio, tá bom? Vamos fazer mais uma aqui, para que vocês possam ver. Olha só. Aí, meus amores, essas beiradinhas que a gente acaba sujando, a gente limpa com papel toalha, antes de guardar, tá bom? Eu vou finalizar eles aqui, e já volto com vocês, pra vocês verem, tá bom? Olha, meus amores, ficou pronto nossos bolos de pote. Coloquei só em um, pra vocês verem como vocês podem finalizar com granulado. Como vocês podem deixar sem nada também. Tão vendo? Que quase não se vê massa em volta dos platinhos. Por quê? Porque quando o nosso cliente for comprar, ele for comer, vai tá bem suculento esse bolo de pote. Tão vendo? Olha a maravilha. Eu vou pegar um aqui, com uma colher, para vocês verem. Só um pouquinho. Meus amores, olha isso aqui, tá vendo? Como é bastante recheio. E é isso daqui, que a gente tem que priorizar para o nosso cliente. Olha, no fundo também tem creme. Por quê? Porque o nosso cliente, ele não vai comer um bolo seco. Então, todas as dicas que eu passei aqui para vocês, é para fazer a diferença nas encomendas de vocês, tá? Meus amores, esse bolo aqui vocês também podem congelar, porque nesse recheio não vai amido, tá bom? E vocês sempre vão ter bolos aí. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Se não forem inscritos, se inscrevam. Compartilhe essa deliciosa receita. E até a próxima. Um grande beijo!